Ok, então agora o que é que vocês vão fazer? Vão prestar atenção ao vosso ritmo de respiração. Aqueles que já estão habituados a meditar sabem que quando meditamos utilizamos aquilo que é chamado de respiração diafragmática, que é a respiração que utiliza a parte inferior dos pulmões. Isto porque na respiração normal, cotidiana, nós temos a tendência de usar apenas a respiração superior, a parte superior dos pulmões, e isso faz com que tenhamos menos um terço da capacidade de oxigenar o organismo. Aliás, qualquer pessoa que partiga o desporto, ou dança, ou equilíbrio, sabe que o segredo está na respiração de utilizar o máximo de oxigênio possível. Então, quando estamos a meditar, o segredo é igual. Oxigenar, respirações profundas, enchendo a barriga, porque é exatamente isso. Enchendo a barriga é estar a encher a parte inferior dos pulmões, e depois fazê-lo num tempo igual-te, tanto para a inspiração como para a expiração. Ou seja, podemos usar a técnica de contar 1, 2, 3, 4, 5, pausa, 5, 4, 3, 2, 1, mais lento ou mais rápido, quando soante a vossa capacidade pulmonar. Vamos então fazer esse exercício, a pouco e pouco. Outra das coisas que eu sugiro é fazermos o OM. O OM é muito bom para libertarmos a energia que está contida em nós, e recebermos a energia positiva que está na sala, em que nós fazemos uma inspiração profunda, bastante profunda, e depois fazemos o O para fora. O OM. Ok? A ideia é o O para fora, o M para dentro, e cada qual vai fazer no seu ritmo, não é necessário estar a fazer no ritmo que eu estou a fazer. O segredo do OM não é o som que nós fazemos, mas a ouvir o som que fica do conjunto de todos nós. Então nós vamos fazer todos, cada qual no seu ritmo, fazemos umas 7 ou 8 vezes, e tentar não ouvir o nosso, embora tenhamos que o projetar bem, mas ouvir o que fica no centro da sala, que esse é o verdadeiro OM. Portanto, fazer com força, com potência, mas ao mesmo tempo ouvir o que fica no conjunto de todos os OM. Vamos então experimentar, inspirar. OM 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 Amém. 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 ou um local calmo. O vosso lugar sagrado. Podem imaginá-lo como quiserem. No meio de uma floresta, no meio do oceano, tarde de uma cascada, numa árvore, num bosque, num deserto, num outro planeta. Podem se sentirem confortáveis, protegidos. A vossa casa. O vosso ponto de partida das viagens. É nesse local. Vocês vão imaginá-lo todos os promenores. As flores. As árvores. A relva. A temperatura da água. A temperatura do sol. As cores da relva. O tamanho das árvores. Se for um meio aquático, imaginem a vibração da água, a ondulação das ondas, a brisa, a tocar ao delay. Quando estiverem confortáveis nesse espaço, convidem o vosso animal de poder pessoal, ou o vosso anjo da guarda, ou qualquer entidade de luz com a qual se sintam identificados. E eu peço a presença de todas as entidades de luz, protetoras e inspiradoras, desta energia de amor, desta energia de consciência universal, para protegerem e limparem o espaço e as pessoas, onde se faz e com quem se faz esta rosa xamânica. De maneira a que aqui dentro, e em cada um de nós, apenas sejam permitidas as energias de luz, de consciência e de amor. E cada um de nós, neste momento, pode pedir e solicitar e agradecer a presença dos seus guias, dos seus anjos da guarda, dos seus animais de poder pessoal. Pedir para colaborarem e participarem, na proteção e limpeza deste espaço e das pessoas aqui presentes. Podem e devem também autorizar, que o vosso corpo e a vossa energia seja trabalhada, de maneira a ficar harmonizada com o amor universal e a energia de consciência divina. Apenas com a vossa autorização, essa energia pode ser trabalhada por cada um de vocês. Podem fazer uma pequena oração, uma pequena conversa, uma pequena declaração interior, para pedir e facilitar este trabalho. Se tiverem algum pedido especial, alguma cura, algum pedido, e algo que queira que aconteça na vossa vida, ou de alguém que conheçam, que vos seja próximo, peçam-lhe. Se fores alguém próximo, se fores alguém conhecido, peçam-lhe também autorização e o consentimento da alma dessa pessoa. Se for relativo a vocês próprios, deem a vocês próprios essa autorização e esse consentimento. E este é o momento e o espaço, neste vosso local pessoal. Imaginem que estão a conversar com os vossos dias, que estão a conversar com as vossas entidades de luz. Ouçam o que elas têm para vos dizer. Perguntem o que querem saber. Sintam-se em paz. 1 1 1 2 2 2 2 3 ER Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto